Vamos, 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 vamos Coloca rápido, rápido, rápido Isso, bora, bora, bora Tem que ser rápido, mano, vamos Isso Fala galera, Renato na área Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, hoje meus amigos estão aqui embaixo Que eles vão fazer um vídeo lá de teste de força de Airsoft, tá ligado? E vocês sabem que quando acontece isso, quando os meninos estão com o Airsoft Chegou uma coisa na mão, eu aproveito, mano E eu fui lá e peguei essas duas Glock, essas duas pistolas E hoje eu vou atirar nos meus amigos sem eles saberem Eu acabei de falar pra eles, galera, que eu fui lá no cartório Resolver uns problemas meus E realmente eu tenho que ir no cartório Eu tinha que resolver uns B.O.L.A. E eles acham que eu estou fora de casa Mas não, galera Hoje eu vou subir em cima do telhado e vou atirar neles Sem eles saberem com a pistola Vamos ver se já estão aqui? Bora Abre só um pouquinho Não, acho que eles não estão aqui Eles estão no lounge Eles estão aqui embaixo Olha, olha, olha Olha, olha Tá chato, tá chato Ó, o Renato tá com arma, ó Tá vendo, galera, ó Tá com arma, óculos de proteção, ó Estão gravando, ó Então assim, tá todo mundo de óculos de proteção Então não vai ter nenhum tipo de perigo Ah, tem meu irmão, tem mais um, ó Tem três Então galera Vamos subir no telhado e vamos metralhar eles sem ele saber Tem óculos aí? Bora Tem, bora, bora Fecha, fecha Então bora, bora Bora, bora É, pra dar uma assustada É, só pra dar uma assustada Tem que ir nem ficando Olha daqui, ó Aí, errei Segura as costas, viu? Tá subindo no telhado agora Ah, lá, lá, segura as costas Fura a bunda do Renan Fura a bunda Mano, bota a compra lá embaixo E bota o telhado, mano Tá Mano, olha o que a manobra tenta fazer Nossa senhora Agora é isso aqui E esses paludos aqui, ó Vai Nossa primeira Vai, Brunão, toma cuidado Vai, Brunão Boa Vem, vem Mano, olha aqui, mano Nossa, aqui eu tenho a vista de tudo, mano Olha aqui, mano Olha esses coisas aqui, ó Nossa, eu vou tirar nele com as duas pistolas, mano Ó Vou começar com uma primeiro, vai Nossa, eu acertei o tênis do Gui O tênis, mano Ai, você tem o pé do Miguel Eu vou dar uma pausa, mas Vocês vão achar, eles vão E já vão achar que é eu, tá ligado Que sorte, nós chegamos aí perto Dá pra chegar Vamos, olha aí Vamos perto daquele pé de bananinha lá De novo, hein, mano Não vem nada Ok, espera aí Ixi, zoe, zoe, vou tirar o Miguel então Certa a barriga do Vitão Mano, vamos esperar um pouco Vamos se esconder um pouco Senão, galera Vai ficar muito na cara, tá ligado É isso Esse bagulho é que às vezes parece esse vídeo rápido com a galera Mas galera, fica meia hora, quarenta minutos aqui em cima Então Agora vamos esperar um tempo E daqui a pouco Já, já, já a gente volta, mano Vou dar só mais um tiro no coronado agora Que não tava ali Fiquei perto do coronado Mano, eles tem sorte Que essa pistola é muito fraquinha, mano Então pega de boa Só dá uma sentidinha É bolinha, é bolinha É bolinha, é bolinha Mano Acertei um monte no Renan, minha Escute, escute, escute Acertei um monte no Renan Um monte, 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 monte É o Léo, é o Léo, é o Léo É o Léo, é o Léo É o Léo, tá loucão? Se você não vier até ele, se você não vier, eu vou quebrar Vem aqui, vou quebrar sua narguilha Então vem então, vem que eu vou quebrar, viado Vem aqui, me dá um migué Um migué suficiente Vem aqui, viado Eles estão achando que é o Léo, viado Ele tá quebrando o narguilha do Léo, carma Olha lá, não olha, não olha Tá Eles acham que é o Léo, mano Filma só um pouco pra ver onde que eles estão vendo Só a câmera, só a câmera, vai Eles estão no mesmo lugar É Olhando pro Léo, eles estão olhando pro Léo Vamos esperar, vou esperar Só vou dar na cara, mano O Léo tá na laje ali Eu quero tirar com as duas pessoas Coloca o motorajado Aí é muita coisa, mano Motorajado vai assim, ó Olha lá, mano, eles estão ameaçando o Léo Eles estão ameaçando o Léo Eu vou defender o Léo, mano Defende, mano A gente tá achando que é eu já A gente viu, a gente viu Olha o gatinho aqui A gente viu É só se esconder É só se esconder O Boquinha chegou O Boquinha chegou lá O Boquinha? Pra escutar a voz dele Calma um pouco Eles estão... Eles estão... A gente dá a volta, tem como Eles estão... Mentira Viu a câmera Viu a câmera? Calma, hein Deixa, deixa Deixa o pé Dá pra me ver daqui? Não Não Isso é silêncio Não Miguel, acho que viu, mano O Renato, o vagabundo, tá lá em cima, lá, ó Doeu minhas costas e minhas pernas duas vezes, ó Não sabe mesmo? Essa aqui não tá nem pra brincar com você Eu vou deixar no chão aqui, ó Porque essa arma aqui, mano, é... Vou deixar no chão aqui, ó Porque eles que não podem nem brincar, mano Ai, Miguel, tá com a larva Miguel, tá com a larva Tá, tá Se não aparecer aqui, não é da batida, mano Vamos surpreender eles da volta Olha a bolinha Ah, eu vi Vai gravar as coisas Vai gravar as coisas Devolveu o programa Agora vai ser guerra, né? Agora vai ser guerra Recarrega, recarrega Recarrega Recarrega, recarrega Calma, calma, calma Eu acho que o Miguel vai subir, mano Mano, será? Se eu subir na cabeça dele Vai ser guerra agora, mano Vai ser guerra total, velho Ô, Miguel, voltou a caralhinha Eu achei que... O Miguel tá lá embaixo O Miguel tá lá embaixo O Miguel? Tá lá embaixo, tá lá embaixo Ele tá pulo aqui Nossa, nossa, senhora Tá porra, viado Se esconde, se esconde Se esconde Vou tentar mostrar Vou tentar Vou tentar Nossa, que nada Quase pegou na cama Se botar, o cara vai tomar Vem, vem, vai Vem, vem Vem, vem Acabou, acabou Deu pano, deu pano Deu pano, mano Quebre arma do boquinho, meu Deus Quebrou Quebre arma, viado Quebre arma O Renan tá pedindo pra parar Não vou parar, mano Arrubou, arrumou? Mano, quebre arma Fudeu, quebrei arma do... Nem é minha essa arma aqui É do boca? É do boca, mano Aí, eu consegui O Miguel tá de 12 Tá de 12? Mentira, eu não rumo de arma aqui Vai levar Vai levar na força pra prender Porque eu não tenho dó, não Aí, ó Não é assim, não, mano Não? Não Acho do outro lado É, assim Tá certo É bom que ele fica meio de 9 aqui Nossa, o Miguel tá só atirando aqui, mano Quebrou Quebrou o narguilho do levo lá Quebrou Quebrou Ei, o Miguel tá... Tá aqui? O Miguel tá ali Ele tá aqui no cantinho, viado Vamos dar a volta, mano Ia dar certo, mano Quebre arma do que Mano, agora você tem um poder de fogo só Contra uma 12 É, mano Olha, tá bem na ponte Olha lá Nossa Como não? Nossa Você quer mais? Quer mais? Quer mais? Tá uma porra, viado Tá uma porra Tá uma porra, viado Mano, muda a posição Mano, muda a posição Acertei o pescoço Nossa Virou aqui? Ai, tô com o peito Eu tava na casa Nossa Tem, tem, tem muita Quanta, uma guerra, viado Vai, continua Continua Caralho, viado Dá, dá uma no levo O levo vai passar Cadê o levo? Ele vai passar lá Cadê? Tem o teu carregador aí? Tem, tem Tá porra, não tem mais Tá porra, viado Ó, tem cedo Ó, tô passando Tira lá do seu lado É Nossa Ó, vem lá, vem lá Fê se protege neal Ó, gonna le omir O ey eu你看 Ó, v accuse Fica da foto Bora caralho Não, não não Nã この 有 O ei Na Eu pe påra Cadê o outro? Cadê o outro? Eu tô sumando. Manta, é muito legal. É, mano, é a última. Olha o Léo, olha o Léo. Paz. Dá na bunda do Léo. Pediram paz, mano. É a primeira vez que eles pedem paz e eu não, mano. É que esse lugar aqui é muito bom, mano. É paz ou não é? É paz ou não é? É paz ou não é? É paz? É paz. Certeza? Eu vou descer então. Se você acertar, não bota com a muleta na sua cabeça, menino mau. Então desce. O que você tá falando aí, Miguel? Ah, é? A porra dentro? Nossa Senhora caraalho, mas não! Paz então? Paz então? Parou! Parou! Que paz é essa? Para! Não quer paz? Não quer paz? Para! Vai daqui! Para! 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 P*****! E aí É Paz, Paz Tô descendo Tô descendo, bora Aí ó, tô descendo, tomara que vinha Ó, tô sem óculos, tô sem óculos Bora, mano, esse cara tá mirado em mim, galera É que ele não pode cair não, se cair E aí, é chão Vem, Bruno, vem Vai, capirado Olha que jeito eu tô suando, mano Nossa E aí Calma aí, deixa eu morar Eu tô vendo 50 tiros lá embaixo 50 tiros nas costas Na bunda, na cabeça Você acertou os 8 mil, filho Acertei? Acertou um monte É, é, é que sim, gostei Levou um tiro? Pra caralho Já comenta minhas copas na peneira Mano, olha lá Vamos começar pelos Mais judiados Os mais judiados, mano Não, não é pra nada Você não para, né, velho Ô, louco, mano Mostra aí Vem um monte, ó, no braço Cadê, Mar? Mostra a marca aí Aqui, ó Ô, louco, aqui, ó Aqui Ô, eu também vou uma napinha, mano Que eu não sei o que foi Mas doeu, hein Cadê? Não, acho que não vai dar pra vir, mano Pra algum lugar assim, ó E você, Vitor, você tá me morando Só que eu não sou o pescoço, eu acho No peito Tá vendo? Porque eu tenho um peito Olha lá, olha lá, olha lá Mostra lá, mostra lá Acertou aqui Acertou na perna Aqui Acertou no pé Acertou em um monte de lugar Você descarregou, mano Pra que essa covardia, cara? Já acertou no joelho, mano Tive que dar uma ponta Mentira Ô, o buraco que fez? Não, eu não acertei, eu sei Você ficou até inchado, mano Eu não fiquei na frente do, né, ó Rico, e o, ó Renan levou um monte de tias, né Vem, vem, vem Vem mesmo, você tem Ó, o que sobe Renan é escudo Olha aqui, ó Um, dois, e três Ai, filha da puta Ai Levou no dedo, mano Vem no dedo Mentira, Vial Ele, ó, né Levou no dedo Eu me brotei Eu levou um monte de tiro O Renan assim Eu te protejo Ah, ah, ah Essa pinura de corpo Tava tipo assim, ó Mas consegui, você não levou nenhum, né É, não levei Não, não ia te acertar Mas, acontece Eu tava em guerra com o Miguel Vial, você tá acertando nós Eu tava em guerra com o Miguel Miguel ia pra perto de vocês Vial, você deve ter levado um monte Vial, você deve ter levado um monte Vial, você deve ter levado um monte Vial, eu dei até amuletada no Miguel Aí eu falo, sai de perto de mim Vai pra lá Mano, que louco foi esse Pô, o que que eu falei pra você Que eu ia aonde? Você falou que no lugar de cartório Aham, eu tinha que ir no cartório Deixei de ir no cartório pra... Vinte e dois Isso que a gente não sabe Que você bate aí Nós Missão concluída Ó, a gente tá até suando Mano, eu quase tomei uma, véi Quase, 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 mano Mano, as bolinhas da doze Vem três, mano Que medo, véi Mano, mas desculpa, mano Desculpa, mas fazia tempo Que eu não gravar esse vídeo Minha mãe falou pra mim não vir pra cá Ficar lá Você viu, quebrou o negro E furou a bola Você quebrou mesmo? Quebrou mesmo? Deixa eu ver Nossa, viado Isso aqui foi com a sua arma, Renan? Ou imagina se o Renan atirasse em mim, mano Não, não Mas foi um tiro só, isso aqui? Do jeito que você começou a guerra Eu baixei a arma Deixei ali Aquela ali a arma do Renan Você é forte, hein? É, porque pra não ficar apontando Não tem Mano, mas um tiro só isso fez Um tiro, pegou bem na frente Um tiro só? E ainda pegou atrás da bola? Ah, a bola eu furei ela depois Até o pneu, mano Ela varou e caiu aqui dentro Ela varou o pneu? Mentira Dá pra furar o pneu esse aqui, mano? Atirei nos meus amigos com a arma do Renan Escondido Deus do livre, você mata nós Olha isso, mano Olha o que a arma do Renan fez, mano Tem que ter cuidado E é uma arma, é chumbinho, né? Olha aqui Vou tentar abrir um buraco Naquela antena, Renan Sai, sai de todo mundo pra trás aqui, ó Como que coisa, não é mesmo? Pega aqui no meu bolso, calmei Pega aqui no meu bolso o chumbinho Pega no chumbinho do Renan Isso Tá aqui, meu pecado, viado Cupid, Cupid, Cupid Tanto cuidado Nossa, viado Cupid, mano Puta que pariu Parece formiga Ah, velho Não vou emprestar nada pra você, não Vai, viado Se esconde aí, galera Vai É, fica pra trás Tem que colocar pra frente a travinha Isso Vai na atrasse, é calante, Renan Não fala isso, não Tá, pega, viado Olha o furo que vem, viado Ah, não vai dar pra pegar daqui da câmera Vai lá, assiste, mano Olha lá Caralho, mano Vê se consegue dar um zoom lá Não dá, mano, não dá pra ver É, mas pegou firme na antena, hein Cabe no marguilho, hein Cabe no marguilho Deixa eu dar um tirinho Ah, eu vou deixar pra ouvir o vídeo do Renan isso aí É Você não assiste o vídeo do Renan Vai lá assistir, mano E é isso, mano Vou deixar no vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like Tamo junto, é nóis E... Uhul Tchau 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 Tchau